Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pro notícias de hoje Bom, continuando aí com o grande sucesso, né, do Genshin Impact Foi confirmado que a versão mobile do Genshin Impact é insana E já fez 874 milhões de dólares em apenas 5 meses Superou o grande sucesso como Pokémon GO e o Roblox nos últimos 5 meses Insano, né, e lembrando que o jogo é de graça e esse resultado vem completamente de microtransações, né O Genshin Impact, galera, é um jogo que usa uma temática, né, que tem muitos, mas muitos jogos orientais que usam, né Que é a temática de anime, né, só que eles fizeram um jogo de RPG de ação de alta qualidade, que é muito bom o jogo, né Um investimento, mais de 100 milhões de dólares pra fazer esse jogo, foi um jogo com investimento altíssimo E com as mecânicas, né, de farmar dinheiro em microtransação É um jogo de mundo aberto e tal, que eu recomendo você baixar e jogar, não recomendo gastar dinheiro nele, né Mas você pode baixar e jogar de graça E se você curtir, você fica no jogo porque é muito maneiro mesmo E tá aí, fazendo um grande sucesso Então, a gente tem mais outras coisas aqui que eu juro que eu fico impressionado, eu fico impressionado com a El Gato El Gato é uma empresa, né, que era pequena, agora ela foi comprada pela Corsair, então, né, está dentro de uma empresa gigante Mas é uma empresa que faz produtos focados em gente que faz, né, coisa em casa Tipo, streaming e gravar vídeos em casa Eu, por exemplo, tenho diversos produtos de El Gato aqui As luzes que eu utilizo aqui são de El Gato O fundo verde que eu tenho aqui, que está enrolado embaixo, é de El Gato Eu tenho o Stream Deck, que é de El Gato E, assim, os produtos de El Gato são os melhores que tem para o que a gente faz, né E agora eles lançaram novos produtos Que são fenomenais, galera São incríveis São incríveis os produtos que a El Gato lançou agora Que é a Lightstrip Que é uma fita de LED, tá Só que é naquele esquema que você monta do jeito que você quiser Pode controlar pelo celular Todas aquelas coisas que a gente já conhece, tá E que ele é camera friendly, que fala A luz dela é uma luz que é mais compatível com as lentes Então, muito bem feito E eles lançaram um negócio que isso aqui eu acho mais incrível ainda Que é Um É um painel acústico Para quem não sabe, galera Isso aí eu vou dizer para a galera que é, né, a gente Que faz o que? Uma das coisas mais difíceis Para a gente fazer em casa É a acústica Eu paguei uma fortuna para fazer a acústica desse lugar aqui Desse meu estúdio Mas é claro que quem está começando vai ter muito mais dificuldade, né E é ruim de instalar, tá É ruim de comprar É horrível você ter E eles lançaram painéis Painéis acústicos Que você cola na parede, meus amigos E ele é vendido em São hexágonos, né Que você cola e você faz a acústica De uma maneira prática e fácil Infelizmente, né Infelizmente Você pode colar Você pode pregar na parede Você pode fazer o que você quiser com ela Dá para, né Tem Tudo Delgato é bem simples de instalar E esse painel acústico não seria diferente E é claro que será um preço muito mais acessível Do que, né Deixa eu ver aqui o painel que custa Shop now É, custa 120 euros, tá Custa 120 euros O que é infinitamente mais barato Do que se você for instalar E tá, obviamente não vai ser Que nem um aparato tecnológico, né De estúdio Mas para você começar, né Você vai poder utilizar isso aí Realmente é o gato, manda muito E esse é mais um dos acertos dele, na minha opinião Bom, galera, vamos lá GTA, ok GTA 6 esquece, ok Tira da sua mente o GTA 6 Eu já tirei Mentira, eu não tirei não Mas Tenta Esquecer um pouco o GTA 6 Ah O que nós vamos ter esse ano é O que? GTA 5 mais uma vez Ok Ele vai ser lançado para a nova geração E agora, né O Strauss Elnick Que é, né O CEO da Take 2 Falou sobre a remasterização Da remasterização A gente tá num ponto É esse ponto que a gente chegou GTA 7 para o Playstation 3 e Xbox 360 Foi remasterizado para o Playstation 4 e Xbox One E agora vai ser remasterizado para o Playstation 5 e Xbox Series X E ele falou o quê? Não é uma Não é uma simples remasterização Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lembrar Que O remaster do GTA 5 Para o Playstation 4 e Xbox One Foi um belo de um remaster Né Além de ter melhorado em todos os aspectos gráficos Ele teve o modo primeira pessoa Apesar de ser ruim É a primeira pessoa que nunca teve Tiveram várias coisas diferentes adicionadas no jogo Né Então teve bastante coisa nova realmente na remasterização Foi uma boa remasterização E agora vamos ter mais uma E ele tá falando que não vai ser uma simples remasterização Olha só Fala aqui ó A remasterização sempre fez parte da estratégia Fizemos de forma diferente da competição Não nos limitamos a fazer portes dos títulos Na verdade Dedicamos nosso tempo a fazer o melhor trabalho possível Para tornar o título diferente para o novo lançamento Para a nova tecnologia que estamos lançando Assim Melhoramos a tecnologia Atualizamos o aspecto visual E fazemos melhorias de desempenho E é por isso que eu penso que Os nossos títulos remasterizados normalmente tem tanto sucesso Né Fizemos muito bem com a série Mafia, por exemplo E GTA 5 está agora entrando na sua terceira geração Que é incrível A gente tem que conversar Meu amigo O que que a gente É né Esse conceito aí de né Essa definição de incrível né Vamos Incrível ser o GTA 6 GTA 5 mais uma vez Né Incrível Pois é Incrível para eles que vão farmar mais dinheiro né Ele tá aqui ó E aí ele fala aqui Outra coisa que ele falou também Falou aqui O GTA Online Standalone está chegando devido a saturação das vendas do GTA 5 Olha aqui Conforme você vende tantas unidades em algum momento chegará a conclusão de que saturou Para adquirir o título Né Nesse ponto você está disposto a experimentar a possibilidade que talvez haja outra maneira De trazer as pessoas para a experiência online Faça um atrito super baixo Preço baixo Claro Você não tem acesso ao single player original experiência de jogador Mas você tem acesso ao mundo online Nossa visão talvez seja um mercado diferente Essa é uma forma de expandir a base de jogadores Não realmente muita gente compra o GTA por causa do online Né E é algo que vai ter né Vai ter isso aí Vamos ver como é que vai ser Ainda não temos ainda as definições completas de como vai ser o GTA Online Standalone Mas vamos ver Tudo que a gente espera é que o GTA 5 Que saia nessa nova geração Realmente tenha mudanças consideráveis né Que seja uma parada Pô pra fazer a gente voltar a jogar com vontade né É E o GTA Cara O GTA 6 O GTA 6 está muito distante Essa que é a verdade Eles vão lançar o GTA 5 de novo Sabe Então Sei lá Mas tomara que seja bom pelo menos A gente vai jogar Claro que a gente vai jogar É claro que a gente vai jogar É claro que a gente vai ver as novidades Vamos ver tudo Mas Né Sei lá Ia ser tão incrível se eles lançassem o GTA 5 E aí no fim do ano eles anunciassem o GTA 6 Tipo não Você fica Segura a onda aí no GTA 5 Tá Novo GTA 5 E o GTA 6 da vinha Podia ser né Mas vamos ver Bom galera Vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias E vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma